O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora decidiu que a JFTV Câmara terá espaço para divulgação de entidades assistenciais. O anúncio foi feito na manhã de quinta-feira, 15 de abril, durante reunião virtual com algumas instituições. A Prefeitura Municipal lançou a sua campanha, a Câmara também está participando, é da Juiz de Fora Solidária, mas a nossa campanha tem um escopo um pouco diferente, é que a nossa comunicação vai produzir vídeos juntamente com as entidades, dando visibilidade a essas entidades para que elas possam ter uma ferramenta de arrecadação. A equipe de comunicação da Câmara irá produzir materiais de divulgação como vinhetas publicitárias das entidades e das campanhas solidárias. É necessário que essas entidades estejam com a sua documentação correta, inclusive para receber esses recursos e fazer a sua atuação, a sua atividade. São várias atuações distintas, que nós temos aqui, que cuidam dos idosos, das crianças, das pessoas com deficiências. O coordenador da Superintendência de Comunicação da Câmara explicou como se dará o trabalho e apresentou o modelo da arte da campanha. A gente tem um formuláriozinho que vamos liberar para vocês preencherem, para a gente ter um cadastro nosso aqui também. Ter o conhecimento de como está a cada instituição, qual é o passo que cada instituição já tomou, se possui cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social, como que está funcionando, né? Para a gente poder ter uma dimensão, de fato, da necessidade de vocês e da amplitude que essa ação pode tomar. Em unanimidade, os representantes das entidades receberam a notícia da parceria com agradecimentos e elogios à Casa Legislativa. Também foi manifestada a esperança de que a visibilidade oferecida pela Casa do Povo gere atuações políticas que modifiquem as estruturas que criam a pobreza e a miséria. Preciso que a gente tenha e aí contar com a Câmara de Vereadores projetos de leis, iniciativas que possam mexer na estrutura para que essas famílias e as pessoas saiam da condição de vulnerabilidade de forma permanente, né? Tenham suporte, proteção social e amparo suficientes para sair dessa situação de ter que receber sempre ajuda emergencial, né? E eu acho bom que a gente inicie esse diálogo e possa depois trazer também para a Câmara de Vereadores ideias nesse sentido. Dizer também que a gente está feliz porque o momento é difícil, mas está proporcionando uma união que a gente nunca tinha participado. A Câmara já está aí há muitos anos, as instituições estão aí prestando serviço há muitos anos, mas é a primeira vez que a gente se une em favor da sociedade, né? Cada um colocando a sua estrutura para beneficiar a cidade de Juiz de Fora agora coletivamente.